Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Zabic Série 6.0 Galera, na aula anterior a gente fechou a parte da unidade de fitas E o que eu fiz aqui agora? Eu desabilitei todos os itens Vamos dar uma olhada aqui no nosso template E eu desabilitei todos os itens e vou reabilitar aqui com vocês A gente vai fazer uma aulinha de revisão Descoberta Global Uau E Jobs, vamos ativar Beleza, ativamos aqui Aqui no nosso template A gente vai ver aqui as informações de quantidade de jobs Vamos habilitar E vamos ver aqui os status Vamos habilitar aqui também os status Beleza Então essas informações aqui Que a gente vai começar a trabalhar aqui no nosso monitoramento A gente está fazendo uma revisão geral Para a gente continuar aí avançando Enquanto ele está começando aqui a coletar os dados novamente O que a gente vai fazer? A gente já vai começar aqui a fazer a instalação do nosso Grafana Para a gente começar a criar o nosso dashboard baseado nessas informações Vamos abrir aqui o nosso site no Grafana Já na instalação do Debian e Ubuntu Então a gente vai fazer isso Então a gente vai fazer isso Eu venho aqui a documentação Na documentação de open source Temos aqui a parte do Grafana E aqui na parte do Grafana Temos aqui Download Então na parte do Download Temos aqui a versão No caso vamos instalar a mais atual No caso aqui Linux Debian 64 Então vamos seguir aqui o que ele está pedindo para a gente fazer Vamos abrir aqui o nosso SDK E vamos seguir aqui com a instalação Passo a passo aqui Vamos aqui na pasta Temp E agora vamos colocar aqui o repositório do Grafana Está descompactando aí Enquanto ele está descompactando A gente vai seguindo aqui Parte de configuração Instalação Vamos ver aqui a documentação Então agora a gente já instalou o repositório Ele pede para fazer o update Vamos lá Update Vamos ver aqui embaixo Vamos dar um reload aqui no Daimon Startar o Grafana E vamos ver o status Beleza Então vamos lá A instalação do Grafana é bem tranquila galera Bem facinho Vamos acessá-lo aqui Na porta 3000 Beleza Então estamos aqui o Grafana O usuário é admin E a senha é admin E não vamos trocar a senha Vamos deixar padrão Nesse primeiro momento Vamos aqui em dashboard E vamos começar a criar o nosso dashboard Vamos salvar isso aqui Vai ser dashboard Backup E vamos salvar E vamos salvar Beleza Então já temos aqui A inicial do nosso dashboard Vamos aqui em configuração Variável de ambiente Vamos criar aqui uma variável Grupo Tá Antes disso aqui Vamos cancelar isso aqui Temos que vir aqui Plugins Zabix E habilitar esse plugin aqui Vamos instalar Essas versões mais novas do Grafana Você consegue fazer tudo por aqui Beleza Vamos voltar lá Plugins Zabix E vamos aqui em configuração Habilitar o plugin Então o plugin já está habilitado aqui para a gente Vamos aqui em configuração DataSource E vamos adicionar o nosso DataSource Zabix Então aqui ele já dá uma cola para a gente Beleza galera Então vamos lá Http Dois pontos Barra Barra Local Host Barra Zabix Barra A informação da API Deixa eu copiar isso aqui Apagar aqui E vamos lá API Underline JSON RPC Ponto PHP É isso aqui que a gente precisa Aqui vai ser o acesso via browser O usuário é admin E a nossa senha Zabix Está padrão também no nosso Zabix E vamos salvar aqui E testar Então beleza Já fez a conexão Agora a gente volta lá Em managing No nosso Dashboard Vamos aqui em configurações Variável de ambiente E vamos criar aqui Grupo O grupo Vai permanecer aqui normal Vamos selecionar aqui Vamos dar um Barra Ponto Asterisco Barra Aonde ele vai trazer os grupos Aqui pra gente Podemos fazer um filtro aqui Pelos host do backup exec Botando Botando um barra Grupo Ele só vai trazer o grupo Do backup exec Vamos dar um update Vamos dar um update E aqui vamos dar um new E selecionar servidor Aqui vai fazer o grupo No grupo Dólar Grupo Ponto Asterisco E o host Vai ser o Barra Ponto Asterisco Barra Onde ele vai listar aqui pra gente O nosso servidor do backup exec Salvar isso aqui E vamos retornar Então já temos aqui A seleção dos grupos E os roos Então vamos iniciar aqui A configuração do nosso dashboard O horário Eu vou colocar 12 horas E pra ele atualizar A cada 30 segundos Aqui o dashboard Salvar essas informações Show de bola Vamos lá Criar uma ROM E aqui na ROM A gente vai colocar Informações Dos jobs Update Vamos criar aqui Vamos adicionar um painel E esse painel vai ser o que? Start Start aqui Eu vou colocar O nome pra ele Novaloy Informações Dos jobs De backup Dos jobs Do backup Exec Pronto Informações Dos jobs Vou botar aqui Uma acentuação Informações Dos jobs Vou apagar isso aqui E aqui eu quero Blackground Trazer ele pra cá Colocar ele aqui embaixo Tirar o título aqui Que a gente não quer Esse nome aqui Beleza E vamos diminui-lo aqui Salvou isso aqui Então o que a gente vai fazer Então o que a gente vai fazer agora Galera Vamos adicionar mais alguns aqui Aqui vai ser Start Também Vamos voltar aqui Vamos colocar um tamanho Pra ficar aqui E aqui E aqui a gente vai colocar algumas informações Nesse caso aqui O que a gente vai fazer A gente tem que seguir uma lógica aqui De colocar as informações Grupo Servidor Qual é o tipo E qual é o tipo da tag Quantidade de jobs De backup Ou status Jobs A gente pode vir aqui nos abics E dar uma olhada Total de jobs E o grupo aqui A quantidade de jobs Total de jobs Só pra gente dar uma olhada Também que vai ficar isso aqui Vou apagar esse carinha E aqui Total de jobs Três jobs Total de jobs Deixa eu pegar aqui as funções Replace aliás E total de jobs Tá na quantidade de jobs De backup Vou salvar isso aqui Tá Beleza Tá Deixa eu ver aqui Como é que ficou Por enquanto é isso Galera Vamos voltar aqui Nos abics Vamos ver se tem mais alguma informação Importante aqui É Alerta jobs 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 de backup Aplicação Alerta dos jobs Beleza Então vamos pegar aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu pensar O botão de jobs 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 Beleza Deixa eu ativar os jobs aqui Jobs Cadê o jobs Deixa eu ativar esse carinha aqui Ele já trouxe os dados E vamos analisar aqui Vamos aguardar ele Coletar os dados Pra gente começar A mexer aqui Ativo Backup Beleza Então A gente começa aqui A criar o nosso dash Total 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 de jobs Deixa eu dar esse cara aqui Sete aliás Total de jobs Total de jobs Color background Gráfico eu não quero Alinhar o centro Total de jobs Beleza Total de jobs Total de jobs E a gente vai duplicando aqui Pra gente colocar Algumas informações a mais aqui Beleza Deixa eu diminuir isso aqui Não, ficou feio Colocar um maior aqui Tá, beleza Então aqui Show de bola E a gente pode ir editando Continuando aqui Colocando mais informações Deixa eu botar um gráfico aqui Gráfico Gráfico Load Vou colocar esse carinha aqui Salvar isso aqui Beleza A princípio Aqui a gente faz o que Aqui a gente coloca os alertas Deixa eu ver aqui Zabix alertas Zabix problem Alert list Zabix problem Vamos ver o alert list Alert list Pendente Pendente Vamos trocar aqui Zabix problem Zabix problem Beleza Então aqui a gente tira Tag Arroche Tag Status Status Severidade Status Problema CK Time Beleza Então deixa eu voltar aqui Jobs Com Alertas Jobs Com alertas Colocar ele aqui Jobs com alertas Jobs com alertas Colocar um outro aqui Que eu gosto de colocar Bargalger E aqui eu vou colocar Informações Ou não Vou botar Status Dos Jobs Jobs Vou clicar isso aqui Vou botar ele aqui Embaixo Status Dos Jobs Beleza Salvou aqui Deixa eu ver se está funcionando Arroal Está Show de bola Beleza Vamos ver aqui Percentual Percentual Completo Informações Do Job Grupo Servidor Informação Do Job Ainda não atualizou aqui Informações Do Job E aqui Vai ser o 8 Porcentagem Barraba Bola Calculado Leste Field Auto Horizontal Retro Gradiente Gradiente Unidade De porcentagem De 0 A 100 Mínimo É 0 Máximo É 90 Beleza Trishold Então aqui A base É vermelho Aqui É 100 É verde É 90 Amarelo Salvar isso aqui Então show de bola Agora é só Aguardar ele trazer esses dados Aqui pra gente Deixa eu baixar isso aqui também Deixa eu ver aqui Porcentagem Então beleza galera Aqui A princípio Tá ok Jobs Pecap Ativo Só guardar ele Coletar os dados E atualizar aqui Pra gente Vamos forçar ele aqui Data Source Beleza Vamos voltar lá É Home Pkpsec Bom temos aqui Tá Aqui Aqui a gente vai colocar o nome lá do Job Deixa eu pensar aqui galera Aqui Temos as informações do job ativo Backup Isso aqui Ativo Tá Job ativo Vou colocar aqui Lá é Ativo Quantidade Quanto é Puxa ele pra cá Quantidade Quantidade De jobs Que vai ser ativo Quantidade De jobs ativo Que eu vou botar ativo No data Jobs ativo 0 Jobs ativo Vamos atualizado aqui Então aqui ativo Total de jobs Então aqui eu vou botar os jobs Sucesso Erro E aqui Botar on hold Botar aqui Título on hold Só pra gente não se perder On hold Aqui sucesso Sucesso E aqui erro Só pra gente não se perder Falha Botar falha Jobs com falha Só pra gente começar a popular os dados aqui Pra gente não se perder Total de jobs Sucesso Falha On hold E aqui os ativos Tá O sucesso E o erro Eu não tenho Então aqui Job histórico Deixa eu dar uma olhada aqui no servidor Então aqui no servidor Galera No pochel Quem traga essas informações É o histórico Deixa eu ver aqui Histórico O histórico Select Job Status Pipe Convert To Json Beleza Então vai ser isso aqui Deixa eu copiar a escalinha aqui Colocar ele aqui embaixo Pegar essa informação aqui Pra gente trabalhar com ela Copiar aqui É Jogá-la aqui Jobs Discovering Jobs Status Descobre Job Status Salvar isso aqui Vamos voltar lá nos habits Vamos aqui no nosso template Itens Quantidade de jobs Jobs de backup Beleza Tá aqui Aqui Global Esse cara aqui Vai ser o 04 Descobre Total Status Dos jobs E aqui eu coloco essa informação Descobre Job Status Beleza Descobre Job Status Esse item Faz a coleta Dois Status Dois jobs Em json Beleza Vamos lá Vamos Desativar essa galera Aqui Status job Ativar Ativar esse carinha Então vamos lá Remover o template Botar o template Para poder limpar Logo aqui para a gente Para facilitar Beleza Vamos lá Com nossos itens Vamos pegar um aqui De backup Lá no script Status 9 E 1 Então 9 é sucesso 9 é sucesso E aqui É o 9 Cadê o json Esperar de trazer o json Aqui A gente já pode adiantar Aqui Job status Copiar esse carinha Aqui Jogar ele aqui No filter Job status Job status E aqui No item Master É o 4 Sucesso 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 Clonou Erro 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 não Cancelado Sucesso Botar o nome igualzinho Cancelar Cancelar isso aqui Sucesso E o outro Cancelado 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 Beleza Beleza Vamos ver aqui Então a gente vai pegar o sucesso E o cancelado Vamos pegar aqui o sucesso Botar ele aqui Sucesso E aqui a gente bota o sucesso Sucesso Total de jobs Vou colocar em uma cor diferente Colocar aqui Um azul clarinho Total de jobs Sucesso Verdão É Cancelado 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 Vermelhão Cancelado Vermelhão É On hold On hold Eu vou colocar Uma outra cor aqui Galera On hold Vai ser um Laranja On hold Laranja E aqui em execução Eu vou botar amarelo Amarelo Azul Botão azul Cortão Está executando Então é isso galera Aqui A princípio A gente vai colocar Dessa forma Dá uma olhadinha lá Se ele já coletou Ó Cancelado Temos 3 Sucesso Temos 2 Então aqui é só uma questão De ele atualizar Aqui Vamos lá Vamos voltar lá No dash E já temos aqui Sucesso Total de jobs Aqui É cancelado Cancelado Beleza Vamos habilitar Aqui As outras Informações Jobs Então enquanto ele está atualizando Aqui galera Para a gente continuar Populando aqui As informações Deixa eu travar Aqui As descobertas Todas as descobertas Beleza Enquanto ele vai atualizando Aqui A gente segue Para a próxima aula Para a gente não ficar Com muito tempo Nessa vídeo Aqui Beleza galera Falou Tchau Tchau